Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo mole do Nordeste, de liquidificador, com poucos ingredientes. É muito, muito delicioso. É tradicional aqui da nossa região, tem para vender nas padarias. É um bolo muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Dessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos, dois copos de trigo, duas xícaras de leite, um copo de açúcar e duas colheres de margarina ou manteiga, se você preferir. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou um liquidificador e dele a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas dois ovos. Agora vamos colocar duas colheres de... você pode usar margarina ou manteiga. Na sua preferência a gente está usando manteiga, tá, pessoal? E agora? Um copo de açúcar. Agora duas xícaras de leite. De quantos ml? E a medida da xícara é de 240 ml. Agora, pessoal, a gente vai levar para liquidificar e já já a gente voltar. Então, pessoal, a gente liquidificou por uns três minutinhos, de dois a três. Agora a gente vai colocar... o quê, Sarinha? Dois copos de trigo. E levar para liquidificar mais uma vez e já já a gente voltar. Pessoal, a gente levou para liquidificar mais uma vez. Agora a gente pegou aqui já uma forma. Você unta e porvilha. Agora aqui a gente vai colocar toda essa receitinha. Ele fica desse jeito mesmo, tá, pessoal? Nessa consistência. Agora a gente vai levar para o forno. O forno já está pré-aquecido, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha em 30 minutinhos no forno. E quando ela estiver pronta, a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando depois de 30 minutinhos no forno. Eu esperei esfriar um pouquinho. E olha como ficou lindo, maravilhoso e com certeza deve estar uma delícia. Agora a gente vai desenformar e colocar no prato para mostrar o resultado final. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, a gente já colocou no prato. Olha como ficou. Com cafezinho, com suco, com chá, com o que preferir. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que, sarinhar? Para você não me esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha, pessoal! Olha como está lindo, pessoal! Está muito, muito lindo! Olha, ficou lindo, lindo, lindo! Muito, muito! Nessa consistência mole de leite. Nossa! Está a coisa mais linda! Isso mesmo! E agora, minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, minha mãe disse que está uma delícia, que está muito delicioso. Diz que fica melhor do que o da padaria. Diz que está um adocicado, um sabor muito, muito delicioso. Muito agradável, muito molinho. E aquele bolo de leite mesmo, original. Muito delicioso, não é isso, mãe? Isso mesmo! Daqui do Nordeste tem nas padarias, nas panificadoras e também nas lanchonetes. Então, é isso! E sem contar o que, Sarinha? Que rende bastante! Isso mesmo, meus amores! Então, é isso! A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem a esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!